Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Carlos Rhodes e no vídeo de hoje pessoal vou falar aqui sobre uma importante peça que muita gente não tem dado atenção para ela, mas que merece bastante atenção. É uma pecinha que vai ficar aqui do outro lado da moto que eu vou mostrar para vocês. Eu ia fazer ali com minha moto, mas como eu fui fazer o vídeo tem pouco tempo, está escuro, fica ruim de mostrar, mas eu vou mostrar aqui através do manual e vocês vão ver melhor essa peça como que é. Fica comigo até o final do vídeo que vocês vão entender esse vídeo todinho. Mas antes disso aí pessoal vou pedir a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este. Deixem um like aí pessoal para fortalecer o canal. Então vamos lá pessoal, vou mostrar aqui para vocês o seguinte, vamos entender, quando você pega aqui o manual que você começa a ler vai entendendo onde eu quero chegar. Olha o que diz o manual sobre a CB Twist. Esta motocicleta foi projetada para ser pilotada somente em estradas pavimentadas. Então se você entrar no meu canal vocês vão ver que eu piloto a CB Twist e também em estradas de terra. Mas eu piloto bem devagarzinho para não ter algum problema que um como meu colega teve. Até tem gente aqui que no vídeo quando eu postei aí eu andar na estrada de terra, muita gente diz, ah eu ando com minha moto a uma velocidade alta. Você vai entender porque se você pilotar sua motocicleta em uma estrada no caso que ela não seja pavimentada porque você deve andar com ela devagarinho. Porque se você anda devagarinho você vai estar livre de ser surpreendido né. Por exemplo, aqui olha o que é que diz aqui no item que a Honda não cobre a garantia. Danos de qualquer natureza decorrentes da utilização inadequada da motocicleta. Aí ela cita exemplo, excesso de peso, impacto contra buraco e etc, etc, etc pessoal. Ele está incluso que a pessoa por exemplo não pode estar pilotando sua motocicleta em estradas de terra. Mas que se você pilotar sua motocicleta em uma estrada de terra, como às vezes eu faço, mas que você tenha cuidado. Por quê? Por causa desse itemzinho aqui ó, impactos contra buraco. Porque se você anda em alta velocidade em estrada de terra é muito frequente você encontrar buraco né. E aí quando você vê o buraco você já está em cima. E o que acontece se você der um azar com o meu colega? Com certeza ele já vinha pilotando em alta velocidade né. na estrada de terra, na estrada de terra, com buraco. E a corrente da moto pessoal, se você olhar a corrente da CB Twist é uma corrente pesada. E em alta velocidade quando aquela corrente bate ali na balança da mola, se você vai olhar, ali tem uma borrachinha que se chama deslizador né. Então vamos para lá que é para você entender melhor. Deslizador da corrente de transmissão. É esse bichinho aqui que merece muita atenção de você. Então ele vinha pilotando em alta velocidade e aconteceu que a corrente, quando a moto passou no buraco, o impacto foi tão forte da corrente que ela chegou a bater nessa borrachinha que tem aí, que é o deslizador da corrente de transmissão, rompendo e a moto quase dá um acidente grave né. Então o que é que a Honda recomenda aqui sobre esse deslizador da corrente de transmissão? Efetue a manutenção de acordo com a tabela de manutenção. Verifique o desgaste do deslizador. Aí o que é que ele diz? Um, substitua se o desgaste atingir o limite de uso. Dois, procure uma concessionária né Honda para efetuar a substituição. Então o que é que acontece? Quanto em quanto tempo você tem que estar vendo isso daqui? O que é importante? Aqui no próprio manual ele vai dizer aqui ó, deslizador da corrente de transmissão. Verificar o desgaste. Então toda vez que sua moto completar 6 mil quilômetros, olha o que ele diz aqui ó, a cada 6 mil quilômetros deve ser verificado o deslizador da corrente de transmissão. Por quê? Porque isso aqui é importante pessoal. Porque se essa borrachinha, você vir em alta velocidade e essa borrachinha quebrar, você pode sofrer um acidente. Aí agora vem a pergunta né, para fechar aqui o vídeo com chave de ouro. Por exemplo, eu tenho uma CB Twist no caso. A minha CB Twist pessoal, ela até o momento está com 8 mil quilômetros rodados né, e a borrachinha né, que é o deslizador da corrente, está em perfeitas condições. É aí onde eu digo para vocês, eu piloto a moto, mas eu piloto com cuidado. Para quê? Para evitar, por exemplo, quando você está no asfalto, mesmo no asfalto, você também tem que ter cuidado, porque o asfalto brasileiro né, é muito cheio de buraco né, e aí você pode ser surpreendido né, pelo impacto forte da corrente nesse deslizador e vir a romper. Mas aí precisa pessoal, de seu impacto não uma vez só, várias vezes você passando em buracos né, e aí você, em vez de quando você vai agrando né, o deslizador da moto de vocês, se está rompido ou não. No meu caso, como eu não piloto ela em alta velocidade né, é mais difícil né, de acontecer um impacto forte aí no deslizador. Vocês assistem os meus vídeos aí, que eu ando até na estrada de terra, e eu ando bem devagarinho, já por quê? Porque o impacto forte em buraco, não só o deslizador, como também amortecedor e outras coisas que eu vou ensinando para vocês. Aí aconteceu agora outra coisa que vocês vão ficar, é fazer. Olha o que é que meu colega fez. Ah Carlos, você piloto a moto na estrada de terra, numa velocidade dessa, pois eu ando com 80. Mas a CB Twist não foi projetada para andar numa estrada não pavimentada, ainda mais com a velocidade dessa. Aí ele fez isso a vida toda, nunca deu problema, mas recentemente teve um problema. É, rompeu no impacto do buraco, que foi grande, rompeu o deslizador de corrente da moto dele. Aí agora ele veio para mim e falou, é Carlos, eu vou processar aqui a Honda, porque isso aqui não podia ter quebrado, que não sei o quê, mas aí onde é que tá? Eu digo, olha, mesmo assim, o que é que você vai fazer? Aí você leva na concessionária Honda e lá você diga que você tava pilotando a moto e tal. Por um motivo ou outro, não sabe o qual explicar, aconteceu o rompimento aí, no caso do deslizador, né? Não vai dizer onde for o local que rompeu. Por quê? Porque se o rapaz chega lá e disser lá na concessionária que rompeu e ele estava numa estrada não pavimentada, claro que eles já vão subentender que foi mau uso da motocicleta, porque a motocicleta não foi projetada para esse ambiente. E aí já vai subentender que foi um impacto em um buraco. Ele foi lá na concessionária, disse que tava andando na rua normalmente, aquele negócio, até que ele conseguiu, né, driblar. E aí eles trocaram o deslizador, né, por outro novinho, né? Porque a garantia cobriu. Mas veja bem, cobriu porque ele disse que tava rodando a motocicleta normalmente. Mas se ele disse que tava na estrada de terra, ele talvez a concessionária não cobrisse aí a garantia. Porque lá tá dizendo, não pode andar em estrada pavimentada, porque eles vão subentender que você passou em buraco. E realmente, o que aconteceu foi isso. Ele passou fortemente no buraco e rompeu o deslizador da corrente da moto dele. Agora, o que acontece? Aí, se eu não converse com ele assim, ele já ia falar o seguinte. É, Carlos, vou processar a ronda. Então, veja só. Então, uma coisa é você comprar um produto e fazer uso daquele produto conforme o manual ensina. E não fazer como sua cabeça manda. A outra coisa também é o seguinte. Vamos diferenciar concessionária. Porque nem toda concessionária, às vezes, vai trocar essa borrachinha aí. Eles vão alegar alguma coisa e tal. Mas aí o cara vai dizer, ah, rapaz, compra a moto da Honda nada aqui, compra a moto da Honda. Não troca, né? Então, veja bem, pessoal. Quanto esse negócio de trocar a borrachinha, isso não é negócio da montadora Honda. Isso aí vai depender de concessionária para concessionária. Então, tem concessionárias que vendo o que está acontecendo aí, eles trocam, né? Essa borrachinha aí do deslizador, você não vai pagar nada, né? Então, vai incluir aí na garantia, entendeu? Mas tem outras concessionárias que não. Então, isso aí não tem nada a ver com a montadora Honda. Porque a CB Twist 2021, 2020, 2019... Ou seja, essas novas CB Twist, elas são motos muito boas. Agora, é preciso que cada um leia o manual direitinho da moto para saber se está realmente fazendo o uso adequado da moto, né? Como foi o caso do meu colega aí, que estava fazendo o uso inadequado e ainda mais queria estar processando a Honda ou falando mal, porque acabou de romper o deslizador de corrente, né? Então, eu, no lugar dele, eu faria o seguinte. Eu assumia que estava fazendo as coisas erradas e eu mesmo pagaria, né? Se caso eles não cobrissem a garantia, ao invés de ficar falando mal, né? De uma coisa onde você mesmo sabe que fez errado, né? Então, esse vídeo foi mais para esclarecer, né? Sobre os problemas que podem vir quando você estiver pilotando sua motocicleta em lugares que não são pavimentados. Se você for pilotar, pilote. Mas pilote como eu, devagarinho, porque essa moto não foi projetada para estradas não pavimentadas, devido a algum impacto forte de algum buraco. Não somente do deslizador de corrente, como muitas e muitas coisas, pessoal. Onde vai desde as rodas de liga leve, como amortecedores e outras coisas. Aqui no canal eu tenho aí um manual, né? Que dá dicas sobre isso aí da parte da moto, né? Um verdadeiro manual eletrônico. Quem gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.